Isto sim é bateria tudo nosso, salve mestre acerola, salve Fernando Negão Alô Barroca Zona Sul, minha barroca querida Colombina, meu amor, vem Arlequipe, eu vou nessa noite de magia, em verde e rosa, grita os seis da folia Colombina, meu amor, vem Arlequipe, eu vou nessa noite de magia, em verde e rosa, grita os seis da folia O corso, o corso na avenida, enfeitado, reluzido, derrama com fé de serpentina, grita na mão, meu Brasil No horizonte, o raio de sol, uniu-se, aparando no ar, salve o grande bem, coroado de flores, usou a tabaque de tambores Mistura de culturas, tradições ancestrais Meu samba virou religião, barroca, eterna paixão Mistura de culturas, tradições ancestrais Meu samba virou religião, barroca, eterna paixão No show de cores, salve e prédio de fedonlinha Na neve, muitas brincadeiras Parque, por chão, o eterno presidente Espando a tristeza, sonhando o bailar com a nobreza Na passarela iluminada Zona Sul, minha barroca quer aguardar Bonecos e sombrinhas, coloridos e sombria Vamos beber e ver o sultato do Oriente Até o ano novo chegar Columina, meu amor Veja alegria Nessa noite de magia Em verde e rosa brilha, aceita folia Columina, meu amor Veja alegria E eu vou, nessa noite de magia Em verde e rosa brilha, aceita folia Seja muito bem-vindo Columina, carnavalesco, xuxa Intentado, o medo Se derrama, confeta e serpentina É carnaval do meu Brasil No orde, o sol, o rio de sol Uniu-se, aquarão no luar Olha o carão no luar Coroado de flores O voar, tabaques e tambores Mistura de culturas Tradições ancestrais Meu samba que eu Tira-me as paredes de região Barroca, eterna paixão Mistura de culturas A tira-me as tradições Salve, barroca Meu samba virou Religião Barroca, eterna paixão No show de cores Cruzem fronteiras Na bebe das brincadeiras Estudo o jazz Espanto a tristeza Sonhando bailar com a nobreza Olha a passarela iluminada Zona sul Filmos dadas Conectos e sombrinhas Sol e sombria Vamos beber e visitar No oriente Até o ano novo chegar Colovina Vamos para a colovina Venha ver Felipe e todo Nessa noite de magia E aí E aí